A emissora britânica BBC informou hoje que seus sinais de rádio de ondas curtas estão sendo bloqueados na China. A fonte da interferência é desconhecida. No entanto, a declaração da BBC esclarece que os ataques foram amplos e coordenados e isso é indicativo da ação de um país com bons recursos como a China. O diretor de transmissão global da BBC, Peter Horrecks, disse que os ataques foram feitos para causar o máximo dano ao seu programa de serviço mundial inglês. O correspondente da BBC informa ainda que esta não é a primeira vez que seus sinais foram intencionalmente interrompidos. Ele relatou interferência em seu sinal de satélite, mas disse que a transmissão de ondas curtas não foi tão atingida.